Fala aí galera, beleza? Então, tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês pra dar alguns recados, né? Eu tô voltando de viagem agora, né? Eu voltei ontem à noite e tive hoje o dia inteiro pra reorganizar as coisas aqui. Eu tenho novidades pra vocês. Bom, já vou falar que... Ah, eu tava em viagem de novo lá pro Rio de Janeiro, né? Então, eu já vou avisar pra vocês que eu vou estar sempre viajando pra lá, né? Porque minha namorada mora lá. Então, eu vou estar sempre viajando pra lá. E daqui a 5 dias, mais ou menos, 5, 6... Daqui a mais ou menos uma semana eu vou estar viajando de novo. Mas calma, calma, não é pro Rio de novo. É dessa vez pra São Paulo. Aí vocês me perguntam, o que você vai fazer em São Paulo, mal criado? E eu digo pra vocês, meus amigos. Eu vou pra Brasil Game Show. É... A BGS 2013. Eu vou pra Brasil Game Show desse ano. É... Vou estar lá gravando com vários amigos meus. Com o Heitor, o Xamã, e entre outros. E... Galera, vai ser muito, muito da hora. Eu espero muito por vocês lá. É... Quem quiser... Se alguém quiser falar comigo, né? Não sei se vai ter gente me reconhecendo lá ou não, mas caso aconteça isso... Se alguém quiser me cumprimentar, falar comigo, apertar minha mão, me dar um abraço, qualquer coisa. Tirar foto comigo. Eu sei que não sou celebridade, mas... Tem gente que gosta bastante de mim e dos meus vídeos. Eu sei disso pelos comentários e por mensagens que chegam pra mim. Mas... Quem quiser pode falar comigo de boa, tudo tranquilo, beleza? É... Provavelmente eu vou avisar no Twitter, mais ou menos, alguma dica de como que eu vou estar na BGS. Tipo, eu vou estar com uma blusa tal, vou estar com um assinho assado, com um estilo assim, isso aqui. Então, eu vou dar alguma dica pro pessoal me encontrar na BGS pra poder falar comigo. Mas, caso vocês conheçam o Xamã, é... Provavelmente eu e o Heitor vamos estar com ele direto. E quem conhece o Heitor e eu e o Xamã vamos estar com ele direto. Então, consequentemente, quem conhece algum deles dois vai poder me conhecer também que eu vou estar com ele direto. Eu vou estar gravando lá e jogando, testando os jogos e os consoles. Vou testar o Xbox One, o PS4 e vários jogos novos. Então, galera, eu tô muito ansioso, muito ansioso mesmo. Vai pela primeira vez que eu vou no Brasil Game Show. Já do Xamã e do Heitor é a segunda vez, se eu não me engano. E é a primeira vez que eu vou ver eles pessoalmente, né? Eu tô muito ansioso por isso também. Que eu vou conhecer meus amigos de anos de Skype pessoalmente. Enfim, então, eu vou ficar na casa do Matheus, né? Do Xamã. Xamã Games, né? Vou ficar na casa dele. Vou ficar lá durante todo o tempo da BGS e vou voltar depois. Então, galera, eu vou estar muito, muito ansioso esperando por vocês lá. Esperando por consoles novos, jogos novos. Esperando pra conhecer meus amigos. E gostaria muito, muito mesmo que vocês falassem comigo lá, né? Na BGS. Caso alguém aí do meu canal que estiverem assistindo aqui for, deixe nos comentários aí. Pô, meu criado, eu vou e tal. Vamos conversar lá e tal, não sei o que. Vai ser muito, muito bacana. Eu vou como imprensa, né? Eu vou, como jornalista, vou pra divulgar a BGS. Então, eu vou estar lá com a minha credencial e tudo mais. Então, é só vocês ficarem olhando, assim, credencial de um, credencial do outro, também de longe, assim. E ver escrito lá, mal criado, não sei o que. Vocês vão me encontrar, beleza? Outro recadinho também é que eu, recentemente, nessa viagem que eu fiz agora pro Rio de Janeiro, voltei, né? Eu comprei um tablet. É, um tablet. E eu vou fazer um vídeo mostrando ele pra vocês. É uma unboxing. Assim, ao mesmo tempo não sendo uma unboxing, porque eu já abri ele, já testei, já joguei, já mexi nele e tudo mais, já baixei aplicativos. E, pra quem quer saber já logo de antemão, o tablet é o Genesis GT 7.240. É um tablet bom e... Podem pesquisar no YouTube, ele roda vários jogos, bem bacana. Eu vou fazer logo, logo um vídeo pra vocês mostrando ele, beleza? Então, desculpem pela ausência de vídeos aí, alguns dias sem vídeo. Mas é porque eu deixei poucos vídeos prontos no canal pra ir upando quando eu estivesse lá. E agora eu voltei, eu vou fazer vídeos enquanto estiver aqui, né? E quando eu for lá pra São Paulo, eu vou fazer vídeos da BGS e vou upar enquanto estiver lá. Só que vai demorar, eu acho que um pouquinho, porque vai ter vídeo do Xamã, do Heitor e meu pra gente upar lá, né? Na mesma internet. Então, acho que vai demorar um pouquinho pra sair tanto os meus vídeos como os deles também. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse recado aqui, né? E tudo mais. Desse aviso, né? O aviso mais importante é o da BGS. Ah, lembrando, eu vou fazer vídeo de celular também. O meu celular, que pra quem não sabe ainda, é um Samsung Galaxy Win 2, né? E eu rootiei ele recentemente. Eu fiz root nele. E eu vou ensinar também como fazer root nesse celular e em vários outros também, com um programinha muito bacana e muito simples de fazer. Vários celulares podem fazer root com esse programinha. Consequentemente, eu vou deixar a lista dos celulares, se podem fazer isso ou não. Beleza? E eu vou estar mostrando vários jogos que eu tenho nesse celular, né? Que eu botei, né? De novo. Eu botei um cartão de microSD de 32GB nele só pra botar jogo. Então, eu fiz meu celular como um tablet também. Então, tablet não. Como um PSP, vamos dizer assim. Então, tá bem bacana. Eu tô com Need for Speed, Monster Hunter, Modern Combat 4. Pra quem conhece os jogos de Android, né? Tô com Shadowgun e vários outros. Vou baixar vários outros também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou fazer vários vídeos aí pro canal, né? Enquanto estiver aqui e tal, como eu falei. Vou fazer vídeo do GTA V. Vou fazer vídeo desses jogos de celulares e de outros jogos também. Vou fazer vídeo do Fórmula 1 2013, que recentemente lançou. E vários outros. Vou fazer do NBA também, que provavelmente eu vou pegar. Eu não sei porquê. Me deu vontade de jogar NBA, mas então eu vou pegar o NBA TK14. Mas eu entendo muito. Mas é isso aí. Espero que mais vídeos aí no meu canal do Itoba. Fique com Deus. Valeu, falou e fui!